No mês passado, cerca de 15 mil famílias perderam o benefício do programa Bolsa Família porque os filhos faltaram muito às aulas. Ao vivo, a repórter Angélica Coronel tem as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. Para receber o benefício, estudantes até 15 anos devem comprovar 85% de frequência à escola. Estudantes até 17 anos, 75% de frequência. Nós vamos conversar agora com a Ana Lúcia Alonso, que é coordenadora de condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite, Ana Lúcia. Essas famílias que tiveram o benefício cortado, o Bolsa Família, elas podem voltar a ter o benefício? O que elas precisam fazer? Veja, o Bolsa Família prevê esse compromisso, tanto das famílias quanto do Estado, em garantir o acesso aos direitos sociais baixos, a educação, saúde e assistência social e as famílias de garantir que as crianças estejam na escola, que as crianças menores de 7 anos tenham a vacinação em dia e as mulheres tenham o pré-natal feito e acompanhado. Esse compromisso é monitorado bem mestralmente pelo MEC, semestralmente pela saúde. Então é importante que as famílias estejam presentes, tanto na escola quanto nos postos de saúde ou com os agentes comunitários de saúde, para fazer o acompanhamento. O cancelamento do benefício por descumprimento de condicionalidades, ele é um resultado de um processo gradativo que leva em torno de um ano, um ano e meio. É muito importante que as famílias, identificando dificuldades no acesso à educação ou dificuldades no acesso à saúde, vão até a prefeitura. Procurem o gestor do programa Bolsa Família ou a assistência social e expliquem a sua situação. A assistência social está preparada para poder atendê-los e se houver uma dificuldade que a família está enfrentando, que vai além das suas próprias forças, ela pode reverter o benefício dela, amparar a família e dar condições para que ela melhore a sua condição de vida e volte a poder acessar a escola, a saúde, entre outros. Agora, se isso acontece pela segunda vez, a família ainda tem, mesmo assim, tem o direito de voltar a receber o benefício? Veja, o ciclo de condicionalidades, ele tem cinco etapas. Primeiro, uma advertência que vai para a família. Se houver um novo registro de descumprimento, um bloqueio por 30 dias, num novo registro, uma suspensão por 60 dias, no quarto registro, uma nova suspensão e no quinto registro consecutivo, em menos de 18 meses, é que a família terá o benefício cancelado. Em qualquer motivo desses, a dificuldade da família deve ser observada pelo Estado. Muitas vezes a criança está com doença, ou ela está com dificuldade de acesso por transporte escolar, ou não tem vaga para deficiente. O Estado deve e ele tem ferramentas para conseguir atender. É importante que a família procure o município, coloque as suas condições e ela tem uma ferramenta dela, que é o recurso administrativo que a gente chama. A qualquer momento, ela pode ter o benefício revertido e voltar a receber, normalmente, os seus direitos. Ela tem um prazo para entrar com esse encaminhamento? A cada repercussão de condicionalidades que acontece bimestralmente, ela tem até dois meses para fazer esse recurso, ter a reversão do benefício e não ter prejuízo no seu recurso financeiro. O sistema de condicionalidade disponibilizado pelo MDS aos gestores municipais, coordena tanto os dados do cadastro, quanto as informações dos beneficiários, quanto os dados da educação, da saúde e da assistência social, de forma que ele pode planejar, tanto a identificação das vulnerabilidades do seu município, quanto as ações para melhorar a condição dessas famílias. Certo, muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio.